Eu fui convidado pela Warner pra ir lá pros estúdios da Netherrealm, em Chicago, e jogar em primeira mão o modo história e o modo invasões do Mortal Kombat 1, mano. O jogo está irado, no vídeo de hoje eu vou passar um resumão sobre como foi essa experiência. O modo história, eu vou postar a gameplay que eu fiz lá, conversando com vocês, hoje ainda entre 10 e 11 horas da manhã, tá? Então não deixa de entrar aqui e assistir o vídeo pra você ver como é que é o modo história e o início da aventura. Outros produtores também puderam gravar, então agora vocês vão ter acesso pelo menos ao iniciozinho da campanha. Mas esse vídeo em especial, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência toda, mas principalmente sobre o modo invasões, tá? Não tem muito o que falar necessariamente sobre a luta do jogo. Eu estou satisfeito com a gameplay do jogo por enquanto. Eu já tinha jogado alguns testes, eu joguei o multiplayer, eu apanho pra caramba, porque tem muito cara muito bom no Mortal Kombat. Mas a Warner e a Netherrealm levaram lá em especial pra jogar o modo de RPG, tá? O que faria todo sentido, afinal de contas, todo mundo pode jogar o jogo de luta aí já, as lutas conforme vão tendo esses testes de servidor, esses testes da beta, liberaram novos personagens, a galera já tá fazendo combos absurdos. Mas o modo invasões é bem legal e tem bastante mecânica de RPG e é dele que eu vou conversar nesse vídeo aqui hoje, certo? E ó, lembrando, só queria começar agradecendo aqui ao Warner e a Netherrealm pela recepção, foi muito legal. Foi esse Wedbun, tinha uma foto com o Wedbun, foi muito maneiro, foi uma viagem muito gostosa. Eu queria jogar mais, foi uma coisa que eu joguei pouco, eu queria jogar mais, mas o jogo tá quase chegando aí, então tudo bem, né? E como eu falei, eu vou falar agora desse modo invasions, que é um RPG, guys, sim, um RPGzão. Você tem distribuição de pontos, de atributos nos seus personagens, você tem loadout, né? Então você pode colocar itens diferentes no seu personagem, então assim, tem um monte de maluquice nesse modo de jogo, o que dá realmente uma versatilidade maior no jogo, tá? Começando do começo, eles explicaram o porquê que eles estão realmente dedicados e focados nesse modo invasions. Um dos principais motivos é que eles entendem a posição que Mortal Kombat tá hoje no mercado de jogos de luta, né? Eles têm uma fanbase gigantesca, todo mundo conhece Mortal Kombat, né? Quem fala de jogo de luta e não conhece Mortal Kombat, né? É uma referência da área, sempre foi por conta do gore e tudo, mas também por causa da jogabilidade, os torneios. Então, eles sabem que eles meio que alcançaram todo mundo que gosta de jogos de luta e eles sabem o que eles estão fazendo, né? Então, vocês estão vendo nas gameplays atuais aí que o jogo realmente tá bem legal. A ideia do modo de RPG é a ideia que eles tiveram pra ampliar a gama de jogadores deles, né? Então, pegar novos jogadores ou pegar jogadores que querem uma experiência diferente, não necessariamente o entrar, né? Jogar o modo história, treinar e ir pro online direto. Então, é alguém que realmente quer ter a questão do grind, quer encontrar skins, novos personagens, tentar umas builds malucas com o combate do Mortal Kombat. Então, eles estão mirando num outro público em especial, mas também no público que gosta do jogo, né? Então, você jogar ali, você vai liberar skins, você vai ter conteúdos de temporada. Então, o modo Invasions é uma ideia realmente pra abraçar a comunidade do Mortal Kombat e conseguir manter o jogo sendo atualizado de temporadas em temporadas, tá? Sim, as invasões vão ter temporadas. Então, numa temporada vai mudar os mapas, os cenários, né? Inclusive, a gente teve uma intro do que é na lore, esse modo Invasions, porque sim, ele tem uma explicação na lore do jogo. Mas eu não posso falar isso aqui, seria spoiler, então eu vou segurar essa informação. Mas, resumidamente, é isso. Você vai passar por vários mapas, né? Eu tive a chance de jogar em dois mapas, a mansão do Johnny Cage e um vilarejo. E ambos têm uma dinâmica bem diferente. É tipo um jogo de tabuleiro, então você vai andando. Os fãs vão gostar muito, porque você tem vários easter eggs, várias coisinhas espalhadas pelo mapa, alguns detalhes. E aí você vai andando nesse tabuleiro e cada uma das casas que você chega, você enfrenta algum desafiante, né? Então você vai enfrentar aí os personagens do jogo, mas com um nome genérico. Por exemplo, o villager, né? O aldeão iniciante, né? O monge iniciante. Então são os personagens do jogo, mas eles têm um nomezinho de acordo com o ranking deles, né? E conforme você vai avançando no jogo, por esse tabuleiro, uma porta vai estar fechada ou vai ter um caminho que você não consegue descobrir. E pra liberar essas coisas, você vai ter que continuar explorando o tabuleiro, né? Então você vai dando voltas, aí por exemplo, isso aqui é uma chave. Então a chave tá na sala de estar da mansão do Johnny Cage. Você tem que chegar até a sala, vencer algum combate, voltar e abrir aquela porta, sei lá, da cozinha. Dessa maneira você vai explorando, né? Cada combate te dá XP, né? E esse XP depois vira nível pra você, pra sua conta. E você pode distribuir os atributos entre todos os seus lutadores. Ele vai ser bem legal. A ideia realmente é que seja um modo de jogo divertido. Então a qualquer momento você pode trocar, tanto o seu lutador, quanto o seu câmio, né? Que é o seu companheiro. Então você troca eles e você não precisa grindar todos. Você só vai grindando e tipo assim, pô, você bateu nível 5, você vai ganhar, sei lá, 20 pontos pra distribuir entre todos os seus personagens, entendeu? Não é só com o personagem que você está jogando. E realmente faz diferença, tá? Eu subi poucos níveis ali, né? Eu tive pouco tempo pra jogar, mas já deu pra sentir uma diferença. E alguns personagens não são tão padrão. Então tem personagem que vai ter mais ataque, tem personagem que vai ter mais defesa. E você consegue fazer builds tanto focadas, quanto builds, pode mudar a build do personagem, enfim, vai de acordo com o seu gosto, né? Além disso, também tem slots para dois itens, dois equipamentos que você pode colocar no seu personagem que mudam um pouquinho da gameplay. Eu, por exemplo, peguei lá um dos itens lá, que era o que eu soltava bolas de fogo. Independente do personagem, apertando um pão, eu soltava uma bola de fogo. E isso é muito legal, porque você está com o Scorpio e você solta uma bola de fogo. Mas por que você quer soltar necessariamente uma bola de fogo? Por quê? Como eu falei, ele é um RPG em todos os sentidos. Então você grinda, você define os objetos e os seus inimigos têm elementos, né? Então quando você entrar no inimigo, ele vai ter o simbolozinho do elemento, que é a base dele. E aí você utilizar ataques de fogo vai causar mais dano em inimigos de gelo. Deu pra entender, né? É divertido, é só realmente uma brincadeira. Tem um certo galo de complexidade na exploração, nas lutas, tá? E todas as lutas também têm eventos, né? Então você entrar em uma luta e aí às vezes vai ter um bichinho passando voando e cuscando fogo, ou vai ter uns portais abrindo e umas magias voando, tanto em você quanto no seu adversário, né? Então são cenários randômicos pra que você tenha uma experiência sempre diversa quando você estiver enfrentando isso. E no meio da casa você vai encontrar também alguns minigames. Então tem um minigame de esquiva, tem um minigame de quebrar um bloco de gelo. E esses minigames vão te trazer recompensas. XP, itens e também os camels, né? Os camels é a grande novidade desse Mortal Kombat. São aquelas duplas que jogam com você, né? Aquele outro personagem que acompanha e tem uma série de comandos únicos e específicos. A galera tá aprendendo a fazer combos infinitos com esses personagens, assim. É um negócio que eu sinto que é onde a Netherrealm realmente vai suar aí a camisa pra conseguir balancear, tá? Enfim, esse em resumo é o modo de jogo. Tem as torres também, né? As torres também são bem famosas, você vai enfrentando vários desafios. E se você perde em algum deles, você é jogado pro começo da torre. Mas se você vence a torre, você libera camels e também libera skins, né? Então a gente vai liberando skins pros personagens, itens pra equipar neles. Realmente tem toda a parte de personalização, tá? A Netherrealm e a Warner me levaram em especial por conta desse modo de jogo. Por ser, né, do RPG, por a gente tá falando sobre ampliar o público, né? Afinal de contas, o público mesmo mais hardcore de Mortal Kombat já tá tendo acesso aí aos testes, já tá jogando. Então a ideia deles realmente era entender, conversar, ter feedbacks. E aí eu preciso, né, dar minha opinião aqui pra vocês. De fato, é um modo bem divertido. Eu joguei uma horinha e eu podia ter jogado muito, muito, muito mais. Ter explorado tudo e ter liberado as coisas. Eu gosto da ideia deles estarem planejando as temporadas. Eu acho que isso dá longevidade pro game. Porém, ainda assim, eu acho que, por exemplo, eu não gostei muito dos eventos aleatórios dos mapas. Esses eventos aleatórios me tiraram um pouco do controle da luta. Então tinha lutas que eu tava jogando bem, que eu queria fazer alguns testes. E simplesmente passava um bicho, cuspia fogo no meu inimigo e me matava. Então eu não sei se os eventos aleatórios me agradaram tanto, sabe? Eu entendo a necessidade deles, mas a princípio eu não gostei muito. Tinha um que passava um tornado pela tela, a luta ficou toda complicada de se movimentar. De novo, era essa a ideia deles. Eu só não fui muito, não gostei muito. Na minha opinião, não ficou tão legal. Além do que, eu tenho um pouco de medo. Porque, de fato, eu joguei muito pouquinho. E essa uma hora eu saí de lá com muita vontade de jogar mais, né? Então tinha acabado a minha sessão. Eu fiquei do lado de fora e eu fiquei esperando alguma máquina liberar pra ver se eu poderia jogar mais um pouquinho. E eu consegui depois jogar só mais duas lutinhas e tal. Mas não necessariamente esse modo. Mas eu realmente queria ir mais a fundo nele. Eu queria saber o que mais esse modo tem pra oferecer. Por outro lado, ainda me assusta, tá? Eu não sei realmente se é a experiência completa. É óbvio que tá... Se fosse só um minigame, eu acho que talvez eu fosse um pouco menos crítico em cima disso. Mas como eles realmente estão planejando manter esse modo alimentado. Eles querem que os jogadores joguem esse modo com frequência. Pra ir ganhando itens, pegando itens de temporada. Eles querem fazer temas. Então, pô, determinado lugar vai estar infestado de monstros, né? E você vai ter que entrar lá e limpar aquele cenário. Tem um plano pra fazer com que os jogadores tenham frequência no modo invasões, tá? E isso me preocupa um pouco. Porque realmente eu não sei até onde ele se mantém, né? Porque são muitas lutas, é muita exploração. Então, talvez, isso seja um negócio que me deixou com uma punguinha atrás da orelha, né? Óbvio, quando a gente vai falar de Mortal Kombat, isso não é o principal. O principal é o combate tá divertido, tá equilibrado. O multiplayer tá funcionando. Mas é uma alternativa que eu sinto que a Netherrealm realmente tá colocando um empenho legal nela, sabe? E aí, se o público não aceitar isso muito bem, eu sinto que é uma pena. Porque eu também não gostaria de ver esse modo morrer, tá? Tem muitos mapas pra explorar. Tem muito combate pra explorar. Tem muitas experiências pra explorar dentro desse modo invasões. Mas, e eu particularmente nessa moda, eu me diverti. Porém, eu tenho bastante medo mesmo dele. Por sentir que é uma aposta da Netherrealm pro game. Enfim, a gente vai descobrir quando o jogo sair, né? De novo, se for um negócio não tão legal. Eu tenho certeza que o multiplayer dele, a base do jogo, esse não é o mais importante do jogo. Mas, já que eles estão realmente querendo dar uma bastante importância. Eu fico um pouco preocupado com o futuro. Porque eu acho que esse modo, ele vai ficar repetitivo muito rápido. Eu acho que a galera que realmente se estende na gameplay, né? Então, que pega um jogo de luta que nem o Mortal Kombat e quer jogar ele por anos aí, afora. Essas pessoas realmente estão... Não sei se elas vão engajar a cada X dias. Eu acho que eles falaram que a temporada deles vai ser a cada 120 dias ou 90. Eu não me recordo. Mas, eles devem ter anunciado hoje na Gamescom também. A minha preocupação com isso é só realmente... Que não esse público mais hardcore. Esse público que segue jogando o jogo por muito tempo. Se sinta obrigado a jogar esse modo, né? Os upgrades, tudo isso que eu falei, só vale dentro desse modo, tá? Então, você não vai puxar esses, tipo, seus atributos, essas coisas pro multiplayer. Não precisa se preocupar. Ainda assim, eu espero que o jogador hardcore, que ele jogue por prazer esse modo, sabe? Que ele não se sinta obrigado a jogar pra ter a skin, pra ter o desbloqueio de alguma coisa interessante pra ele, tá? Porque, realmente, se foi isso, eu sinto que o jogador hardcore, ele vai relutar um pouco pra jogar esse modo, né? Da primeira vez vai ser muito legal, talvez da segunda vez ainda role, mas da terceira e da quarta vez, se realmente não for uma alteração muito grande, eu acho que vai perder os jogadores. E aí, eles vão acabar alargando o modo e focando no que realmente tem os jogadores, que vai ser as partidas competitivas, o online, enfim, né? E o modo história. O modo história tá incrível, tá? Vocês vão ver hoje, mais tarde, aqui, o início do modo história. Eu adorei, mano, eu gostei pra caramba, a gente jogou só um pedacinho, mano, e eu fiquei babando, eu queria jogar muito mais. Eu sempre zero a história do Mortal Kombat, não manjo muito a história porque eu acho confusa, né? Essa aqui é a ideia, por base, é de um reboot, né? Então, é começar do zero mesmo, por isso que se chama Mortal Kombat 1. Porém, né? Você saber as histórias antigas, o passado do jogo, vai claramente influenciar no que vai acontecer, porque já deu pra ver pelos traders que vai ter algumas saladas aí de universos. Isso eu realmente não sei, estou palpitando, não tive nenhuma visão disso. Mas o que eu joguei ali no início, no modo história, realmente foi linearzinho, com cutscenes incríveis, com uma dublagem muito boa e com um visual muito maneiro. E eu, particularmente, a princípio, estou jogando Mortal Kombat, a gente descobre realmente, na hora que libera o multiplayer, o jogo final, como é que tá. Mas, a princípio, eu estou achando bem interessante. Se você tiver alguma dúvida sobre Mortal Kombat 1, manda aí nos comentários, vai ser um prazer ajudar a responder vocês, já que eu tive essa chance de jogar em primeira mão aí o modo história e o modo invasões. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Queria agradecer a todo mundo que assistiu e agradecer mais uma vez ao Warner pelo convite, por essa viagem maravilhosa que a gente fez. Foi realmente muito divertido. Tinham pessoas aí mais da comunidade do Mortal Kombat lá, tinham jornalistas. Então, foi realmente um passeio bem gostoso e a experiência de jogar foi muito boa. Realmente, uma coisa que eu posso garantir pra vocês é que eu fiquei com vontade de jogar mais, sabe? E foi uma pena quando acabou. Quando me avisaram, falou que acabou, se acessou eu, não! E o Ed Boon é fofo. Tem uma foto com o Ed Boon, velho. Olha que maneiro, né? Foi legal demais. Enfim, gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreve, manda aí nos comentários suas intenções. De novo, se tiver alguma dúvida, manda aí. Fechou? É nóis. Tamo junto. Hoje não perde daqui a pouquinho o modo campanha do Mortal Kombat 1. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.